Eu estou aqui desde 2009 e nesse tempo eu nunca vi uma obra tão assim, tão maravilhosa como essa que o prefeito está fazendo pra gente. Mais uma obra, dessa vez na escola Filinto Milha, aqui no bairro Paranapungá, já no finalzinho da avenida Eloy Chaves, de esquina com Antônio Estevam Leal. Estou aqui com o nosso diretor da escola Filinto Milha, o Márcio, que é responsável por essa escola. Como vocês podem estar observando, não seria diferente como as outras escolas que receberam também grandes melhorias e investimentos de reformas, desde o piso, da parte hidráulica, elétrica, pra poder proporcionar mais conforto tanto aos alunos e aos profissionais educadores. Essa escola aqui teve algumas maquiagens, só passava por pintura, trocava alguma telha, agora não. Trocou o telhado, trocou o piso, trocou veneziana, trocou vitrô. Estamos fazendo algumas melhorias que a escola necessitava pra atender melhor a toda a comunidade escolar, né? Os nossos alunos teram conforto, os nossos profissionais da educação também têm um ambiente favorável pra trabalhar, né? Então eu quero agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro por ter dado essa enorme contribuição pra educação. E vejo a preocupação dele com os pequenos detalhes, aquele detalhe mínimo que uma obra dessa daqui necessita. Então meu muito obrigado, Ângelo Guerreiro, por tudo que você está proporcionando à comunidade aqui da Escola Senador Filinto Milha. O que você está proporcionando à comunidade aqui da Escola Senador? O que você está proporcionando à comunidade aqui da Escola Senador? O que você está proporcionando às comunidades?